O registro de uma ocorrência de produção ilegal de carvão, por pouco, não terminou em tragédia em Veredinha, lá no Vale do Jequitinhão. Acontece o seguinte, um homem, ele foi atingido quatro vezes por disparos de arma de fogo. Segundo as informações, ele teria agredido um policial, né? Quem vai contar esse caso pra gente aqui é o Lucas Alves, que tá chegando com a notícia lá de Veredinha. Que confusão foi essa, hein, Lucas? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Pois bem, essa confusão toda quase terminou em tragédia porque este homem, este suspeito, ele começou a agredir aos policiais. A polícia foi atender na cidade, na comunidade rural de Veredinha, este chamado de que estava ali tendo uma produção ilegal de carvão. No momento em que, com a chegada da polícia na comunidade, três homens foram avistados. Dois deles fugiram para o matagal e um deles se armou com paus e pedras. Ele se armou para atacar os policiais. Os policiais, eles tentaram recuar, mas este homem tacou essas pedras aos policiais e, em dado momento, ele entrou em luta corporal com um cabo. Ele entrou em luta corporal com um cabo, soltou um cachorro da raça Pitbull, um cachorro agressivo, contra esses militares. Em dado momento que o cachorro, ele mordeu a calça ali de um cabo que caiu no chão e aí o homem continuou as agressões com esse cabo. Ele foi, no momento em que ele foi agredir com a madeira, um sargento que estava atendendo ali a ocorrência, ele disparou dois tiros de arma de fogo contra o suspeito para conter ele. Mesmo ferido, ele continuou as agressões a este suspeito, o homem de 35 anos, que não parou a luta. Na continuação da ocorrência, este homem conseguiu ser contido pelos policiais e levado até o hospital de Turmalina com quatro tiros. Os PMs, dois cabos, foram atendidos também com ferimentos leves. Este homem agora está sob escolta no hospital. E também a polícia completou dizendo que, no boletim de ocorrência, que o suspeito tem passagens por diversos crimes, como porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e ameaça. E agora, provavelmente, ele deve responder também pela agressão aos policiais, Nico. É, a confusão está armada. Está armada. Agora ele vai responder tudo isso aí, né, Lucas? Obrigado, viu, Lucas? É que pode, né? A gente falou essa semana aqui de uma turma que tacou fogo numa viatura, não foi? Diretor. É, contamos aí algumas semanas. Polícia chegando no lugar, o sujeito atirando. Agora o outro reage, não é que o policial quer agredir o policial durante a ocorrência. É, isso não é prática, não.